MÚSICA 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 Nes ilíos de branco diante do Senhor Nas cedras da tristeza da amor, Senhor Ao contemplar o sorriso dos filhos nascento E as lágrimas de alegria Amém. Amém. Vencedores com Cristo, nós seremos, e unidos vamos estar, para sempre a Jesus adorar. Novo reino de glória, honra e louvor, ao eterno Deus da glória, nosso Criador. Vencedores com Cristo, nós seremos, e unidos vamos estar, para sempre a Jesus adorar. Novo reino de glória, honra e louvor, ao eterno Deus da glória, nosso Criador. Vencedores com Cristo, nós seremos, e unidos vamos estar, para sempre a Jesus adorar. Novo reino de glória, honra e louvor, ao eterno Deus da glória, nosso Criador. Ao eterno Deus da glória, nosso Criador.